Um cidadão do Quirguistão poderia ser o autor do atentado, que deixou ontem 11 mortos e dezenas de feridos no metrô de São Petersburgo. Foi o que informaram os serviços secretos do país centro-asiático, que estão trabalhando estreitamente com as autoridades russas. O suspeito foi identificado como Akhbarzond Jaliliv, nascido em 1995. São Petersburgo amanheceu hoje de luto, enquanto a polícia continua buscando os culpados pela explosão da bomba no metrô da cidade russa. O presidente Vladimir Putin se encontrava ontem em São Petersburgo, no momento do atentado. Ele colocou uma coroa de flores no improvisado local de homenagem às vítimas, onde dezenas de cidadãos tinham colocado flores e velas.